Campeão do Mundo em título de fronte à Alemanha. Olhamos para o 11 da seleção francesa, Lloris. Guarda-redes do Tottenham é o titular, como habitualmente. Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández. Curiosidade, o facto de Pavard e Lucas Hernández estarem a jogar em casa, já que são os jogadores do Bayern de Munique. Depois, Mancampo com Kanté Pogba e Rabiot. Griezmann no apoio a Mbappé e Karim Benzema. O homem que está de regresso às fases finais. Já fez duas partidas de preparação. Ele que não jogava pela seleção desde outubro de 2015. Este é o 11, apresentado por Didier Deschamps, treinador que já ganhou o Euro. É um aspecto ainda também em debate em relação à seleção francesa. A primeira fase de construção tão elaborada que leva a equipa muitas vezes a perder a bola. Os golos na temporada. Uma grande competição foi frente à Alemanha. E na altura é precisamente o mesmo. Falta. Falta da Kimmich, chega tarde ao lance. Segundo Algan e Kroos como os dois médios centro. É verdade que sem balizas até agora. Para Karim Benzema, a bola chega à Pavard. Atenção à França, cruzamento. E corte para o pontapé de canto. Muito bem, Quinter no corte para canto. Mbappes de Kroos. Algumas dúvidas na posição de Mouler. O árbitro assina. Rafael Varane. Kimmich. Cruzamento da Jacho. No 2016 fez seis golos. Cadiciamento a sair por cima. Pogba. Na primeira tentativa francesa. Espoderoso Pogba. Vai para o remate de Mbappé. Pontapé e a defesa. É a primeira do jogo. Remate da Kylian Mbappé na estreia no Campeonato da Europa à defesa de Manuel Neia. Está descompensado a seleção. Exatamente para receber o passo dos centrais. Bem jogado. Bem no corte. Tira Pavard. Falha ali o ponto. De Pogba. Grande bola. Atenção. Vai para o cruzamento. E o golo. Marca a seleção francesa. Mats Hummels. Se marca na própria baliza. Autogolo do experiente central do Borussia Dortmund. Que grande trivela de Pogba a abrir no corredor. Depois o cruzamento muito tenso para o autogolo. De uma... Gussens mantém ainda a posse. Cruzamento de Gussens. Toque de cabeça. Em boa posição. Thomas Muller não acerta no Elf. Descompensar muito agora com as entradas desde trás dos golos franceses. Ali uma queda. Tal como aconteceu com Thomas Muller. Gussens. De cooperação. O médio do Manchester City. A cair com falta. E atenção ao pontapé livre que é muito perigoso. Toni Kroos. É bem jogado pela Alemanha em Rocha. Antigo avançado do Lyon que tem de facto marcado... O ataque do Real Madrid nos últimos anos. Pontapé livre para o médio do Real Madrid. Toni Kroos fica na barreira. E o jogou no Barne livre de Kroos. O remate volta a não sair bem. Duas tentativas do médio do Real Madrid. Griezmann e Mbappé. Grande bola. Grande recessão também. Mas insistência. Vai até ao fim. Mas depois muito bem a colocar o corpo. Já passou. Atenção à França. Kylian Mbappé. Cruzamento. Muito bem. Tem que ter. Da sempre a ideia que a França é francesa. Muito difícil de contrariar. Uma solução de passo. Havertz. Passo com muita força para Griezmann. Varane a sofrer falta e a França cruzamento da Griezmann tirado a defesa alemã, cruzamento a bola ainda a sobrar para o toque, possibilidade de remate acaba por pegar mal na bola também ali está Pogba por perto o remate é de Gundogan corte de Rabiot atenção à Alemanha, cá a Havert passa sempre por eles na zona central há falta, parece o árbitro considera apenas a falta de Joshua Kimmich que já tem cartão amarelo e daí a pressão ainda Gnabry Pogba parece que ganha sempre uma dimensão extra quando joga na seleção a grande bola de Pogba, domina Karim Benzema não domina e que trabalho o Dembappé ainda a deitar Gnabry a falso novo está ele e é muito difícil cruzamento a sair tira a segunda parte Kinter cruzamento a sair tira Vaz Moller sempre mais fácil e é mais fácil cidade primeira no meio excelente o passo para Rabiot no meio está Antoine Griezmann pode ir para o 2 a 0 vai para o remate acerta no poste Antoine Griezmann não terá ficado nada satisfeito com esta decisão a cair com falta cruzamento a sair remate a sair também é a primeira grande oportunidade para a Alemanha Gnabry no remate perigosíssimo para a baliza de Lloris grande bola de Toni Kroos como é habitual saída Kimmich bola para Gnabry grande passe saída importante também não há nenhuma falta saída até Lloris mas a Alemanha sem mexer no 11 Kroos a Ginter sem grande qualidade no caminho estoura a Alemanha nesta segunda parte Kai Havertz da parte da seleção alemã Kimmich cruzamento bola no segundo poste a aparecer ali e atenção fica maltratado mas é falta fica maltratado para a VAR é falta de goza mas não é aqui estava a ser no meio campo de facto a dificuldade maior da seleção alemã atenção mas mais atrás o bloco baixou pontapé de canto insistente mais golos de um lado do outro veremos o jogo promete mais golos muito bem nesta segunda parte consegue o cruzamento e a bola chega a Kimmich cruzamento da Kimmich em termos de grupo nesta fase final do jogo na procura do empate cruzamento largo toque de cabeça de Rudiger Mbappé a trocar ali as voltas ao adversário procura um goloso que gol incrível de Kylian Mbappé fora de jogo mas é fora de jogo é fora de jogo Benzema ainda Karim Benzema remate contra cruzamento largo ninguém para Gnabry Kimmich passe de Kimmich e o ponta antigo atacante do Leipzig campeão da Europa adianta-se mesmo o Sane para jogar junto do Werner com o mula atrás trabalho de Kimmich bem perante Hernández o cruzamento impressionante que ali Mbappé vai para o penalti ainda Mbappé troca as voltas cruzamento no Manchester City o poder atacante a disposición de Alemania hace que una portería francesa parezca algo incomprensible pero los hombres de Deschamps tienen las herramientas defensivas necesarias para callarse contra cualquier oposición en Europa este apetitoso empate podría arreglarse con un momento de magia con Mbappé o Benzema e Alemania não é exatamente a força que antes foram assim que estamos apoiando a Leblú para tomar o botín por os margens mais estrechos França alineación Lloris Pavard Varane Kimbembe Hernández Kanté Pogba Rabiot Griezmann Mbappé Benzema Alemania alineación Neuer Ginter Hummles Rudiger Kimmich Kroos Gundogan Cousens Havert Müller Navry Mbappé Mbappé